Oi, lores! Tudo bem? Aqui é a Isa, bem-vindos ao Dark Lore. E no vídeo de hoje eu vim fazer um vlog aqui no canal. E o vlog de hoje vai ser contando um pouco sobre o meu dia. Eu, na verdade, já fui nos locais, então eu tô gravando essa introdução quando eu já estou em casa. E os locais que eu fui hoje foi no oftalmo. Fazia dois anos que eu não trocava meu óculos, então já tava precisando trocar. Eu fui no oftalmo fazer meu óculos, deu tudo certo. Então, provavelmente logo no começo do ano, no final desse ano, já vou estar de outro óculos. De outro óculos novo. E também eu passei na pizzaria Pop Vegan Food pra jantar. Então, o rolê de hoje foi esse. Vai estar passando alguns trechinhos do vídeo. E se gostarem do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal se não forem inscritos. Ativar o sininho das notificações. E se estiver vendo pelo Insta, me siga no Insta. E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, tá bom? Vamos pro vídeo? Hoje no rodízio de pizzaria, o rodízio ali é 44. Vai estar passando algumas fotos que eu tirei da mesa. Ela tinha álcool em gel, tinha uma distância entre uma mesa e outra. Então, todo mundo tava usando máscara. Foi algo bem seguro. Bem responsável. E também pra evitar desperdícios. Como tá funcionando o rodízio? Você pede uma pizza de até 4 sabores, de 8 pedaços. E assim que essa pizza acaba na mesa, você pode pedir outra pizza de até 4 sabores, de 8 pedaços. Pra você ir experimentando. E assim sucessivamente, você vai indo no rodízio. Antigamente, não. Antigamente, eles levavam vários sabores de pizzas variados e passavam nas mesas oferecendo. Agora é algo mais exclusivo. O que é muito bom pra evitar o desperdício, né? Então, esses 8 sabores de pizza que eu comi, foi... É tudo vegano, tá gente? Lombo, calabresa, marguerita, frango com catupiry, a invertida, 6 queijos, banana com canela e doce de leite vegano. Na verdade, leite condensado vegano. E também a pizza de mousse de limão. A de mousse de limão é a minha favorita. Sério, eu recomendo muito. Se vocês forem no Pop, peçam as pizzas doces. Porque muitos lugares e pizzarias, eles mandam muito bem nas pizzas salgadas. Mas não tanto nas pizzas doces. No caso do Pop, tanto as doces quanto as salgadas são maravilhosas. Mas a minha pizza favorita, minha queridinha da vida, é essa pizza de mousse de limão. Realmente, a minha pizza favorita da vida é essa do Pop Vegan. Então, se você passar nesse restaurante, não deixe de experimentar a de mousse de limão. Ou então, comer uma sobremesa mesmo de mousse de limão, que eles também vendem. Se você passar no almoço, porque é maravilhoso o mousse. Sério, gente, é muito bom mesmo. O destaque de hoje, além das pizzas, foi também do refrigerante que eu comprei lá. O refrigerante, ele se chama Welly. E tem os sabores Guaraná, Fanta Laranja, não é muito outros sabores. Mas o que eu pedi foi o de Guaraná. E, gente, ele se assemelha muito ao Guaraná mais popular, Guaraná Antártica. Mas ele é ainda mais gostoso. E é vegano. Então, os Guaranás, eles não têm ingredientes de origem animal, mas eles patrocinam rodeio. Logo, eles não são veganos. Então, é uma coisa bem complicada. Porque, apesar de não ter ingredientes animais, eles participam de uma causa que um vegano não consumiria o produto deles, sabe? Apenas um vegetariano estrito, mas um vegano não. Então, foi bem diferente, porque eu nunca fui muito de tomar Guaraná, só quando eu era bem pequena. E fazia muito tempo que eu não tomava refrigerante. E tava muito gostoso, apesar de que me enche muito rápido. E não é a coisa que eu mais amo tomar no mundo. Eu prefiro suco e chá. Mas eu gostei bastante do refrigerante. Eu recomendo muito. Se vocês passarem por aí em alguma venda e acharem o refrigerante da Welly, saiba que eles são veganos. E que também eles são muito gostosos. Se você já gosta do Guaraná Antártica, você não vai perder nada tomando Welly. Ele é muito bom. E o preço dele foi R$6 ou R$7, vai estar aqui embaixo. Foi R$350,00. E eu achei ok, porque não é uma coisa que eu compraria sempre, que eu tomaria sempre. Então, eu achei bem bacana. Eu gostei muito da experiência. O local, ele está reformado. Eu já tinha comido várias outras vezes na pizzaria. E ela tá sempre melhorando e sempre sendo incrível. Então, o Pop Vegan, ele é um lugar que eu recomendo muito. E se você não tem os R$44,00 pra comer no rodízio, eu recomendo que você também experimente as comidas deles. Tem dia que a comida tá R$10,00 e a comida é extremamente gostosa, bem temperada. É uma comida muito boa também. Não só a pizzaria, como o restaurante. Então, esse foi o segundo vlog do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me dê sugestões do que vocês gostariam de ver de vlogs. Porque eu estou começando a voltar a sair pra algum lugar de vez em quando. Claro, tomando todas as devidas proteções. E seria muito bom saber o que vocês gostariam de assistir aqui no meu canal. do IGTV e do YouTube pra mim fazer algum vídeo mais direcionado pra vocês, tá bom? Então, no vídeo de hoje é só. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!